E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Elanzinho, sejam bem-vindos a mais um Caçador de Lenda. Tô aqui com meu parceiro Jandinho Silva, moleque aí que tá, nós tamo aí gravando o vídeo direto. Tamo começando de novo, hoje nós viemos preparados. Na lenda de hoje, rapaziada, a gente veio numa casa abandonada, em outra casa abandonada, que a gente foi numa casa abandonada, e nós não vimos nada lá, mas depois nós vamos voltar lá, se esse vídeo aqui bater sem visualização, a gente vai voltar na outra casa. E a gente veio em outra casa abandonada aqui da região, e vamos fazer um tour por ali, dizem que é assombrada a casa, é... Nem com a cabeça branca, né? Como é? Tem umas paradas loucas, rapaziada. Então a gente vai pra lenda agora, certo? Eu, meu parceiro Janiel, o menino aí que tá gravando, tá gravando aqui junto com a gente, ele é o cameraman, depois eu apresentei lá ele, porque eu cheguei com ele. Mas, rapaziada, a parada é séria mesmo, e a gente vai entrar pra lenda agora. Não tem esse vídeo não, beleza? O canal dele, rapaziada, tá aí na descrição, então corre, vem, curteu essa lenda do negócio de cabelo, pai. Cala aí, cala aí, cala aí, cala aí, cala aí. Fiz a arma aí, cala aí. Fiz o vídeo aqui, né? Fiz o vídeo aqui, cala aí, cala aí, cala aí. Caralho, o cara tá vivendo muito aqui, ó. Caralho, o embriagado. Bora, bora, vem, vem, vem. Opa, o que é isso, caralho? Opa, o que é isso aí? Fiz o vídeo, vai, 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 calma, calma. Opa, isso aqui não é corre, não. Fiz o vídeo aqui, cara. Ah, porra. Pera, 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 pera. Tem gente, tem gente. Não, cara, é fechado. Oxe, fica aqui dentro. Caralho, fiz o vídeo aí também, ó. Bora, bora, vai, é nóis. Foi o ideia que qualquer coisa não vem. Bora, bora. Puxa, tudo a coisa, já coloca isso aqui. Vamos olhar o peixe aqui. Essa porra, agora, bora, 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 bora. Não é que barra, essa porra aí, qualquer coisa aí. Não te falo, não te falo. Calma, calma, calma. Não, vai, não sai daqui, caralho. Foi nessa, viado, foi nessa. Foi nessa. Foi não, cara, foi aqui, caralho. Foi nessa. Foi nesse que mostra a ronda, olha ali, só que... Foi nessa aqui. Vai, 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 calma, calma. Já vem sair essa porra aí, caralho. Já vem, sai, sai, sai. Essa porra aí. Não vem aqui não, cara. Vamos conhecer. Oxe, cara. Cara, é o que pedra. Que pestinha nessa terra. Vamos arrumar aqui essa porra, agora aqui, hein. Esse aqui é o deado. Tá pra fora de galho aí, essa porra, caralho. Vamos borrar a casa velha, tem que ver um bom bem grande. Pela doença. Que porra que vai ficar passando aqui, né. Vamos pegar a rua, vamos pegar a rua, não é nada, não é nada. Vamos rodear, vamos rodear, nem por aqui, por aqui, por aqui. Vamos rodear, deixa bater, deixa bater. Vamos rodear, 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 vamos rodear. Vai entrar, vai entrar. Se eu posso entrar, eu vou entrar, né? Vai, entra, 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 entra. Vai que eu tô aclareando. Como é que eu vou me entrar? Tá muito, tá muito, tá muito aqui, até. Caralho. Vamos ver isso aí, tem um fiquinhozinho. Tem um fiquinho que é o caralho, mano, aqui mesmo. Será que tem um botifinho aqui, vai? Não, não pode ser botifinho. Não, não pode ser botifinho, não vai abrir, não. Pois não, cara, foi aqui, pera. Calma, porra. Viado do céu, você não sabe o que eu tô vendo. Deixa eu ver, calma, deixa eu ver. Ah, precisa de verigoso, precisa ficar atenção aí, caralho. Mentira, viado. Mentira, mocha. O que foi, foi, porra? Tô vendo ela não, caralho. Você não sabe o que eu vi. É o quê? É uma coisa muito séria. Fala aí, caralho, ok, eu tô na perreada já, porra. Não pode saber não, vai. Se eu vir pra cá, eu tiro pra cá, eu meio que chumbo. Não pode saber não. Então, cara, eu vou ficar hoje. Boa volta. Vem pra ficar clarinho. Pra na manhã, cara. É isso, boy. O quê? O que está acontecendo? O cara não tem mim, o cara não tem mim, né? A violenta é coisa aí. Oh, deu a fé. Corre, 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 corre! Vou porra, corre, corre, correu, vou. Pega, pega, pega! Já apareceu, velho. Já apareceu, pò. Já apareceu, já apareceu. Já apareceu, já apareceu. Vai 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 Correu 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 Vamos lá pra lá Bora bora vem 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 câmera vem Vem câmera vem 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 vem